Foto gigante, não sabemos como é que show a river da bordo, mas estão lá. Bem mais de meio milhão de fichas, um foi a Emilia, conta! Não está ao vivo mas eu editava isto depois. Abre aí, abertura aerole position para 25, colo para 35, colo do pin à esquerda, triveto aqui do nosso amigo espanhol, fold e call, vem este flop, dois calls aliás, vem aí o flop, duas damas internas, Trio de cheques, 150 mil, fold call e estamos agora aqui no river onde 200 mil aposta o luso, Vamos! 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 Obrigado.